Música É o caminhão cataba... Ai, deixa eu não passar bagunça, muita bagunça, isso aqui não tem nada, isso aqui é fora, agora, é do, aqui, daí eu já vou jogando, saco aqui, corto isso. O que tem aqui dentro? Billy? Billy, o que você, gente, o Billy colocou a máquina agora, e o JP no lixo, e ainda foi ele também no lixo, olha aqui, ó, mostra aqui, olha lá, ele querendo. Quase que os bonecos da Maria Clara ia lá pra lata do lixo e já era, no lixo literalmente eles foram. Então, gente, vocês acabaram de assistir mais uma aventura do meu cachorro Billy, é, gente, eu tô fazendo vídeos assim, às vezes eu brinco com as crianças, às vezes eu faço vídeo com o meu cachorro, às vezes eu faço todo mundo junto pra divertir vocês, tá? Porque aqui é o meu canal Ju Novidades, então todo dia tem uma novidade, tá? Pra não ficar uma coisa muito chata, eu falando só do filho do Lucas, então assim, então sempre tem novidades aqui no canal, então é geral, gente. Se tiver alguma trollagem pra eu fazer, qualquer coisa que tiver pra eu fazer, eu venho fazer, se tiver lançamento de coisas novas, se tiver notícia do look, porque eu estou atento, então qualquer notícia que o Lucas Neto falar que o look nasceu, eu venho trazer pra vocês. Então por isso que é muito importante você se inscrever no canal, tá? Mas lembrando que mesmo assim, se você não receber notificação, vídeos aqui no meu canal é de segunda e sexta-feira, às sete horas da noite. Porém, pode sair vídeo extra a qualquer horário do dia. Sim, gente, eu tô assim me esforçando, às vezes eu tô postando mais um vídeo por dia pra vocês, tá? Então fica ligadinho que a qualquer momento, qualquer horário, se me der na telha, eu posto vídeo mesmo, porque aqui eu sou assim, tá bom, gente? Quando eu postar um vídeo e vocês não conseguir comentar, gente, vai lá na minha comunidade e comenta, tá bom? Eu vou postar o mesmo vídeo na comunidade e vocês podem estar comentando lá. Ou no nosso Instagram, que é esse aqui que vai estar aparecendo. Vai lá, comenta lá, manda mensagem lá no direct pra mim, porque eu estou... Eu praticamente respondo todo mundo. Segue a gente lá no nosso Instagram, gente. Vou mandar os beijinhos para quem acertou. E o Riquelme foi o primeiro a falar que no vídeo apareceu um gato preto, tá? Ele comentou lá na comunidade, então beijo, Riquelme. E a outra foi brincando com a Marciele. Beijo. E a Marina foi a outra. Beijo, Marina. E o José foi o próximo. Beijo, José. Lembrando, gente, que quando a gente completar 100 mil inscritos, eu vou escolher 4 pessoas. Sim, 4 pessoas que estão sempre aqui no canal, que comentam nos meus vídeos, que se não tiver... Que comentam na minha comunidade, que sempre estão aqui participando. Eu vou escolher 4 pessoas. Se a pessoa tiver canal, eu vou visitar o canal da pessoa. Eu vou mostrar o canal da pessoa aqui. E também vou me inscrever e vou deixar um comentário bem legal lá, tá bom, gente? Então já deixe bastante comentário. Vem aqui no canal todos os dias, porque tem vídeo todos os dias, tá, gente? Se você não puder vir no horário, mas quando tiver um tempinho, você fala, ó, tem vídeo lá no canal das novidades. Eu sei que é vídeo garantido todos os dias, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, gente, é garantido o vídeo às 7 horas na noite. Mas, como aqui, eu gosto muito, né, de estar fazendo vídeo pra vocês. Vídeo extra pode sair a qualquer horário do dia e a qualquer momento, tá bom, gente? Então, se você não tem nada pra fazer, já fez a sua tarefa, já, né, já limpou a sua casa, vem aqui no meu canal, que tem vídeos legais pra vocês, pra toda a família, tá bom, gente? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante like nesse vídeo e tchau, pessoal!